. 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 Afinal, sempre é possível, Doc Isso não aguente mais um teste Então, você até que me parece uma boa pessoa Talvez eu possa estar enganada Mas eu noto que o seu cérebro Apresenta algumas limitações Eu vivo dizendo isso a ele Bem colocado Mas até onde eu sei, esse dinheiro também não lhe pertence Ele é fruto de uma treta, as falcatruas Ele é dinheiro do povo Isla Wait Há dinheiro do povo em mãos alheias Eu sou operário E todos os dias vou para o trabalho Não tenho escolha, também não posso ficar desempregado A despesa é gorda, mas o salário é sempre magro Ainda por cima todo fim do mês sou descontado INSS IRPS E não sei o que para me durar mais um trocado Eu vi na TV que parece que estamos a ser roubados Mas não me disse a TV, afinal, quem foi o culpado Eu sou professor, também sou funcionário de Estado Mas nem sei os nomes desses impostos que tenho pago Também vi alguma coisa sobre um dinheiro desviado Mas não acompanhei a informação, não tenho assunto aprofundado Sou enfermeiro, estou mais informado do que vocês Eu acompanhei o assunto pelas rádios outra vez Realmente há pouca gente que está a desviar muita mola Algo mais ou menos como 10 milhões de dólares Esse dinheiro não é vosso, ok? Então devolva Estava até a pensar em começar a contribuir Inscrever-me oficialmente os compromissos a assumir Mas se nesses institutos o dinheiro está a sumir Eu vou continuar a piada, antes que era a polícia vou fingir Está aqui um homem das finanças Vem fazer cobrança de impostos Hum... ok Eu sou empresário, mas não sou otário Por isso é que não pago esse imposto tributário Essa gente não dá valor ao nosso trabalho Eles não sabem nem imaginam o preço do meu suor de gário Esse dirigente só sabe falar de inflação Mas nem sabe realmente qual é o atual preço do pão É Moçambique, a lei é para os palhaços Eu não vou contribuir para um ladrão construir palácio Esse dinheiro não é vosso, ok? Então devolva Nosso suor não é negócio, ok? Então devolva Vocês estão a brincar com o povo, ok? Então devolva Esse dinheiro é do povo Mora devolver Esse dinheiro não é vosso, ok? Então devolva Nosso suor não é negócio, ok? Então devolva Vocês estão a brincar com o povo, ok? Então devolva Esse dinheiro é do povo Mora devolver Eu sou político, por isso nem vou me preocupar Diz que abriram-nos a batida, mas já já vamos abafar Vamos comprar os mídias, para que não toquem esses sons Supernar os jornalistas, para calar as televisões Temos que dar um milhão de dólares, ao Supremo e aos outros Não se preocupe se nós comemos sempre todos É assim que fazemos justiça, e alteramos as sentenças Controlamos este país, manipulando estas cabeças Não quero saber dos outros, o que me interessa é viver Isto é Moçambique, a nossa filima vai morrer Essa água mole sempre bate, a nossa rocha não se afasta Enquanto o povo lata, a caravana sempre passa Mandamos neste país, desde o tempo ultrapassado Esquece quem reclama, porque já já será o trabalho E ouça o que te digo, fica de nosso lado Este povo hoje fala, amanhã renova nosso mandato Esse dinheiro não é vosso, ok? Então devolva Doce suor não é negócio, ok? Então devolva Vocês estão a brincar com o povo, ok? Então devolva Esse dinheiro é do povo, bora devolver Esse dinheiro não é vosso, ok? Então devolva Doce suor não é negócio, ok? Então devolva Vocês estão a brincar com o povo, ok? Então devolva Esse dinheiro é do povo, bora devolver Yeah Eu sou o Islo E atenção Eu não disse nada disto, não? Eu só ouvi a conversa Cotton Ass Eu sou o Islo